Vamos nessa pontualmente 6 horas 30 minutos, um ótimo início de semana pra vocês. Eu sou o Pia e esse é o programa Radar entrando no ar nesta segunda-feira dia 29 de setembro. Diariamente o Radar te mostra a diversidade da produção artística local, te damos dicas culturais e produzimos reportagens variadas sobre assuntos do universo jovem. Quem vem mostrar seu som ao vivo no Radar de hoje é a Renascentes, a banda lançou seu álbum de estreia em maio. O som deles tem forte influência do rock e da música brasileira dos anos 70 no que se diz respeito à liberdade artística. Ainda no Radar desta segunda-feira, um bate-papo com o artista gráfico Dione Martins, que trabalha com arte urbana e é criador do personagem Xadalu. Daqui a pouco também te mostramos a participação da Ana Lonardi no Estúdio Radar desta semana. Vamos de música ao vivo pra começar o Radar desta segunda-feira ao som da banda Renascentes. A menina de lá é rosa mística A menina de lá é rosa menina A menina de lá é rosa mística A menina de lá, de lá Em busca do tempo perdido Passarinhos passados A menina de lá é rosa menina A menina de lá é rosa menina A menina de lá é rosa mística A menina de lá é rosa منciga A menina de lá é rosa de lá é rosa jogandoёр da gente A menina de lá é rosa mística Asc avons bersama o ar, do ar, do arité já moribu O meu não olha pra trás O meu não olha não mais Moinhos de vento roubado no homem Os cem anos da rosa e sem nome O que todos os nomes não ousam jamais O que todos os nomes não ousam jamais O que todos os nomes não ousam jamais O que todos os nomes jamais 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 A menina de lá é rosa mística A menina de lá é rosa menina A menina de lá é rosa mística A menina de lá Esse é o som da banda Renascentes Daqui a pouquinho os caras voltam Pra fazer mais um som E falar aí sobre o disco dos caras Também o trabalho musical deles Daqui a pouquinho Tu já ouviu, já viu O adesivo de um índiozinho colado Em diferentes locais aqui de Porto Alegre Principalmente aí pelas ruas da cidade Confere aí agora um bate-papo Com o artista responsável por essa criação De Porto Alegre para várias cidades do mundo Das ruas para as galerias Esse é o circuito que percorre a arte do artista gaúcho Dione Martins Criador do popular índiozinho Xadalu Obra que nasceu ainda na infância do artista A criação do Xadalu surgiu quando eu era criança ainda Com a ideia de dominar o mundo E convidava professores, colegas Para participar dessa empresa O qual eu e meu colega eram donos E queríamos fazer isso E mais tarde a gente se separou Eu conheci a arte E através da arte Eu coloquei essa ideia em prática Criei o personagem do índiozinho E esse personagem foi uma maneira Simbólica De repovoar uma cultura que foi destruída É o oriundo da sticker arte Através de adesivos e cartazes Eu tento passar uma mensagem Uma forma de conscientização E no momento que eu coloquei isso na rua E depois postei na internet Se tornou um potencial em viral As pessoas abraçaram a causa Artistas de diversos países do mundo Gostaram da ideia Mandei para todos eles Eles colaram em seus países E me mandaram a foto E hoje em dia o trabalho Teve um alcance bem significativo Desde o começo Até agora teve uma grande evolução O trabalho do artista Que já expôs no Museu de Arte Contemporânea Do Rio Grande do Sul Está agora na 72 New York Gallery Na exposição Chá da Lu O Índio Universal A mostra reúne dezenas de peças Produzidas especialmente para a exposição Para o artista Essa é uma grande oportunidade Para atingir novos públicos Esse trânsito Entre a galeria e a rua A rua e a galeria Eu acho que é uma grande evolução Do artista Que no momento que você está expondo na rua Você tem um público No momento que você passa para a galeria Você tem outro público E no momento que você faz uma arte por causa E você tem um objetivo de atingir mais e mais pessoas Eu acho fantástico Porque você consegue atingir um gama de pessoas maiores E ter diversos tipos de opinião Tanto positivo quanto negativo Para complementar a exposição Foi produzido o curta Sticker Connection Que mostra a relação entre artistas de sticker do mundo todo A produção será lançada gratuitamente na internet Nas próximas semanas Usando o Chá da Lu como ligação entre esses diversos artistas A gente mostra um pouco desses artistas ao redor do mundo De diversos países Então é por isso que se chama Sticker Connection Um documentário Que é a conexão entre os artistas de sticker E... Enfim, parece que tem uma relevância assim até mundial Para esse tipo de arte Que é o sticker Que é uma arte bem nova E muita gente não conhece A exposição Chá da Lu O Índio Universal Fica aberta a visitações até o dia 4 de outubro Todas as obras estão à venda E 20% do valor arrecadado Será destinado a aldeias indígenas de Porto Alegre Avisão Chá da Lu Avisão Chá da Lu Avisão Chá da Lu Ajuda a ver o sol Aia Vai ele te dar as cores Que vão te ensinar a viver Aia Já estão todos a pairar Na luz que dará tuas dores O que vai precisar ao crescer Fala, mas volte pra ver o que virá Na terra que não tem amores Que triste não pode te ver Está lá com o sorriso estampado no rosto Vendo o sol indo a contragosto Queria te ver e raiar E o que quiser pensar Pois medo não, não, não terá Pergunte para o Senhor Tempo e não, Ele responderá amanhecer Raiar, venha ver o sol raiar Vai Ele te dar as cores Que vão te ensinar a viver Voltarás ao pensar que nunca saberá Sai quando a harpa que toca mil cores Ver o resto do tempo partir E pensará quando tentarem te controlar E no momento em que não houver dores Estará aprendendo a mentir Calha a dor e o medo de não mais chorar Ai, 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 ai E o tempo cuidará, trará Deu sono com o final feliz Calha a dor e o medo de não mais chorar Ai, 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 ai E o tempo cuidará, trará Deu sono com o final feliz Calha a dor e o medo de não mais chorar Ai, 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 ai E o tempo cuidará, trará Deu sono com o final feliz Calha a dor e o medo de não mais chorar Ai, ai, ai E o tempo cuidará, trará Deu sono com o final feliz Esse é o som da Renascentes A gente faz agora um pequeno intervalo No radar da segunda-feira E já voltamos no segundo bloco Tem mais música ao vivo Videoclipe, toques culturais E também o quadro Estúdio Radar Não sai daí E no radar da segunda-feira A gente está recebendo a banda Renascentes Daqui a pouquinho A gente conversa com eles E eles rolam mais um som Agora a gente curte o Estúdio Radar Com a Ana Lonardi Ela nos conta sobre a produção Do seu primeiro disco E interpreta uma de suas músicas Vou ver aí O disco ele está com... Ele está como se fosse... Está ficando como se fosse o meu filho mesmo É o meu filho E do Léo Brartos também Que é o produtor musical desse disco Porque é muito tempo concebendo E a cada ano que passa A cada mês que passa A gente vai tendo ideias novas Ele vai ficando mais rico Isso está me deixando muito gratificada Muito feliz Ele vai ter um... Ele vai ter um formato de disco duplo Um só de sambas E um só de coisas muito charmosas Porque eu tenho também no meu trabalho Muita influência de jazz De rhythm and blues De próprio blues Da MPB Então tem um disco que vai ter mais Essa característica mais charmosa Mais elegante Elegante não Porque o samba também vai ser muito elegante E no outro lado O disco de sambas Que vai ter toda uma característica espiritual Assim Que não... Não espiritual de religião Mas no sentido de se conectar consigo mesmo Tem músicas como a Maria Bonita Que eu estou cantando aqui hoje Que fala de uma positividade De um otimismo De como a gente levar a vida Tem uma música que se chama Não se proteja da felicidade Tem uma outra que é uma oração Que se chama gratidão Então elas são voltadas Assim pra coisas do coração mesmo E coisas da alma Alegria vem agora Não é tempo de esperar O sol nasceu lá fora Me chamando pra cantar Se é pouco o meu pedido Pra fazer você ficar Te faço um samba de roda E danço na beira do mar No colo descansar Me leva sempre contigo Acende o meu patoar Que eu te empresto com carinho Os meus olhos pra morar Canta Maria Bonita Maria de Aioloa 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 Não sou eu quem me navega Veio um sábio me contar Timoneiro não se leva Quem lhe leva é o mar E a felicidade existe Pra quem sabe procurar Que a tristeza seja humilde Se recolha ao seu lugar Canta Maria Bonita Maria de Aioloa 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 Eu só ando para a frente Para a frente que se vai Lá no fundo a gente pode O que penso e muito mais Coração tem esperança Amor e muita paz Se me roubam uma rosa Planto dez rosas a mais Maria Bonita De Aioloa Maria Bonita De Aioloa Canta Maria Bonita Maria de Aioloa Canta Maria Bonita Maria de Aioloa E esse é o quadro Estúdio Radar Durante a semana aí a gente mostra mais um momento da Ana Lonardi A gente conversa agora com a rapaziada do Renascente Tudo bem pessoal? Tudo bem Tudo ótimo Cara, eu mostrei o disco anteriormente, a capa do disco Vocês lançaram esse álbum em maio, né? Depois do lançamento vocês andarem pelo Brasil, né? Por onde vocês estiveram lançando esse disco Estamos andando ainda E começamos por Florianópolis Descemos para Santa Maria BH Agora a gente vai a São Paulo Provavelmente Rio também A gente quer percorrer esse Brasil todo Agora dia 7, né? Numa terça-feira vocês tem show aqui em Porto Alegre No Bar Opinião Um show de vocês, um show coletivo Como é que vai ser? É um show beneficente Que reúne as escolas especiais daqui Do Rio Grande do Sul, né? Tem outras atrações também Mas é um evento que vai ser bem bacana Cara, como é que foi a produção do disco Já que o disco ainda está bem recente, né? Vocês ainda estão lançando o disco O disco teve a produção do Marcelo Frué E demorou 7 anos para a gente ficar Para ter esse disco em mãos Foi uma trabalheira Mas valeu a pena Valeu a pena cada minuto Cara, dá para notar no disco Que o disco tem uma unidade Entre as músicas Seja no som Tem uma certa unidade Muita gente hoje está apostando em singles Vai reunindo singles Isso foi essa opção por causa das influências de vocês? Também Eu sempre tive na cabeça Acredito que o Dionísio também A função de escutar Pink Floyd Essas coisas Ter esse The Who Tem esses álbuns que são Ópera, rock Claro que a gente não queria fazer uma ópera, rock Mas algo que tivesse uma ligação E a gente acabou fazendo isso A gente, pelo tempo De 7 anos gravando o disco A gente acabou amarrando elas Inclusive a parte gráfica Tem a ver também Um pouco com a parte gráfica dessas bandas Que tu citou Porque a banda fora Essas influências que tu falou Digamos, fora do Brasil Tem coisa Muita música brasileira Muita música brasileira Mutantes, por exemplo Caetano São influências muito fortes Na hora de escrever também Na hora de fazer a letra Não só a música E a arte do Ricardo Pireco Ficou demais A gente adorou Um baita artista Cara, fora essas influências musicais No release de vocês Dizem sobre influências De Guimarães Rosa Stanley Kubrick E Salvador Dalí Tem pintor Tem cineasta Tem escritor Como é que funciona isso na música As influências Olha A gente Eu e Dionísio Somos da Letras Formado em Letras Na URGS Então a gente teve esse contato Com a literatura muito forte Então as composições A gente fazia A partir de leituras E a gente ia conhecendo Ia lendo Ia escrevendo E filmes Sempre gostei muito de filmes Sou fã do Kubrick Então sempre A inspiração vem da onde A gente tem menos espera Mas nesses casos Filmes e livros São fortes E a parte gráfica mesmo também Tanto que se refletiu Nesse projeto Que está bem bonito Legal Quero agradecer a apresentação de vocês No radar da segunda-feira Vou pedir para vocês Fazerem mais um som Para finalizar Essa participação No radar Nós que agradecemos E eu queria mandar um abraço Para o meu amigo Poti Burke Que é um baita compositor Esteve aqui na semana passada Já falamos sobre vocês também Ah sim E logo logo Vai sair um EP Muito bom desse cara Falamos bem sobre vocês Vamos nessa então Mais um som ao vivo Obrigado pela participação de vocês O que é um bom do grão? O grão é um gemido, o lindo é o pão, brota um novo grão de alma todo pra você. Quando o grão, nosso chão, criado feito bola de sabão, esse é o sopro que trará o mundo pra nós. Quando o grão, quando o grão, se o grão está perdido, o mundo não, olha cada chão que olha hoje pra você. Quando o grão, nosso pão, pisada pelas varas, nossa mão, carrega ela um novo grão que logo vai crescer. Quem vai regar o coração tá em um novo grão nascer? Quem vai regar o coração tá em um novo grão nascer? Quem sou amigo Eu quero uma tentação de roupa em suas mãos Eu sou amigo Bate e canta agora, bota aqui nossa canção Bate e canta agora, bota aqui nossa 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 canta agora, Mundo grão, mundo grão, se o grão está perdido, mundo não Olha cada chão que olha hoje pra você Mundo grão, nosso pão, pisada pelas horas, nossa não Carrega ela um novo grão que logo vai crescer Quem vai regar, meu coração tá aqui um novo grão nascer Quem vai regar, meu coração tá aqui um novo grão nascer Quem vai regar Mundo grão, mundo grão, o grão é o gemido e o mundo é o pão Gato novo grão de alma toda pra você Mundo grão, nosso chão, criado feito bola de sabão Esse é o sopro que trará o mundo pra nós Mundo grão, mundo grão, se o grão está perdido, mundo não Olha cada chão que olha hoje pra você Mundo grão, nosso pão, pisada pelas horas, nossa não Carrega ela um novo grão que logo vai crescer E uma galera de passo fundo, a banda Houdini e os impostores lançou em setembro agora Uma live session em vídeo, tu confere agora essa produção e a gente aproveita e reforça o convite Pra vocês enviarem material aqui pro Radar por e-mail ou Facebook A produção autoral regional é sempre muito bem-vinda aqui na TVF Era isso, então o programa de hoje vai ficando por aqui A gente volta a se encontrar amanhã às seis e meia da tarde pra curtir mais um programa Radar ao vivo Quem vem fazer um som aqui é a banda Piratas do Porto Lembrando que esse programa é reprisado ali no início da madrugada pelas duas, doze e quinze da manhã Valeu, até mais Eu vejo a vida passar Eu vejo a chuva cair Por baixo desse sol Não queira me apressar Eu vejo a chuva cair Por baixo desse sol Não queira me apressar Sigo adiante Pra minha vida acostumar Pois é o bastante Pra deixar o tempo passar Eu vejo a chuva cair Por baixo desse sol Não queira me apressar Eu sinto a terra girar Por baixo dos meus pés Não queira acelerar Sigo adiante pra minha vida acostumar Pois é o bastante pra deixar o tempo passar